E aí galerinha do YouTube, hoje eu vou gravar um videozinho para vocês, para que vocês mostrar aqui uma nova funcionalidade, que na verdade foi uma bela de uma grande decepção para mim e com certeza será para vocês também. O site do Salão Duas Rodas, na verdade o Instagram do Salão Duas Rodas, eles ofereceram com o lançamento da Nova ZX10, eles lançaram uma nova modalidade para que você conheça a moto, que é o Test Ride Virtual. E eu já pensei, caramba, deve ser que nem um jogo, você vai lá, consegue pilotar a moto, um autódromo, enfim. Por que eu pensei isso? Porque no Instagram eles lançaram um questionamento, um questionáriozinho, perguntando para as pessoas qual pista que elas preferem para fazer um Test Ride. Então você fica imaginando, poxa vida, né? Eu não sou um cara muito ligado no Instagram, muito Instagramzeiro para saber o que eles estavam fazendo. Pensei, eles devem estar querendo criar novas pistas virtuais para você poder pilotar a moto virtualmente, né? Aí que eu fiz vir aqui no Instagram, muito inocentemente eu, e tem um belo de um link aqui, ó, falando que o link está na bio. E aí temos aqui, ó, Test Ride Virtual do Salão Duas Rodas, Kawasaki Ninja G-S10R. Tem loja, tem blog, blá blá blá. Aí eu vim aqui no Test Ride, pá, falei, pô meu, que legal, vou conseguir dar um rolê nessa moto. Apareceu aqui, ó, Faça o Test Ride Virtual. Quando eu cliquei, aí que veio a Big Deception. Ela nada mais é do que um vídeo no YouTube com uma câmera 360, é o cara pilotando. Entendeu? E eu não consigo nem ver quem é o cara que está pilotando para saber se é o Leandro Mello. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Pelo macacão não é o Leandro Mello não, é pelo capacete. É algum outro piloto. Então, ó, me parece não ser o Leandro Mello, tá? Me parece. Mas, é isso aqui, o Test Ride Virtual. Você, entre aspas, vai ver um vídeo de uma moto rodando, tá? Aqui é o Arias do Uiti. Então, assim, fica a grande decepção, né? Porque você pensar, eu vou conseguir pilotar a moto, sei lá, como se fosse um jogo, né? E, por mais que não seja, você não consiga sentir o feeling da moto pilotando aqui virtualmente, mas você teria, pelo menos, poderia dizer que você pilotou a moto de forma virtual, né? O que não aconteceu aqui. Então, pessoal, pra quem veio assim como eu aqui, seco, eu vi várias pessoas perguntando aqui. Ah, eu quero participar, quero participar, porque aqui tem, ó, um virtual duas rodas e tal. Olha lá, ó. Em breve você terá a experiência digital mais fantástica do universo duas rodas. Quem vê, pensa que você vai estar pilotando a moto, né? E pá, não sei o que lá. Gostaria de participar, todo mundo interessado aqui. Mas, nada mais é do que isso que eu mostrei pra vocês aqui. É um vídeo em 360, que você pode aqui virar e tal, mas, na verdade, tá bem longe aqui de ser um test read virtual. Tá bem longe mesmo, ó. Tá? Em algumas partes eles fizeram os cortes e tal. Bem, pessoal, então, se você, assim como eu, se decepcionou, não esqueça de deixar o comentário aí. E se você tá interessado em fazer o test read virtual e ainda não foi até lá fazer, se isso te ajudou a não se decepcionar, assim como eu me decepcionei, também não deixa de dar o like, não deixa de deixar o comentário. Tamo junto, brigadão e até os próximos vídeos. Valeu!